Olá amigos, eu sou Eduardo Salles Pimenta, professor universitário, autor literário e estamos aqui para o nosso encontro semanal da Sprint News em Propriedade Intelectual. Essa semana nós vamos falar sobre a vanguarda da lei 9.610 de 98. E assim, coloco vanguarda pela razão de previsibilidade legal de avanços tecnológicos. Então, só para que nós possamos identificar, aqui nós temos um movimento de que participamos de alteração da lei 9.610, que conseguimos fazer a supressão de três artigos, três artigos que estavam no Projeto Lei, que obviamente resultou na lei 9.610. Mas essa é a pauta para uma outra história e um outro episódio. Nesse nós queremos falar da lei 9.610, até para demonstrar que ela continua atual e com visão de vanguarda. E justifico isso a vocês pelas colocações legais. Então, eu preciso, antes mesmo de que possamos assim adentrar, falar um pouco da nossa doutrina. A doutrina que aqui me refiro é a dimensão que os doutrinadores conseguem visualizar que o avanço tecnológico pode propiciar como modificação. Então, há um professor espanhol, Ignacio Garrote Fernandes Díez, que nos dá as três diretrizes de doutrinadores e de correntes. As dos neoclássicos, as dos minimalistas e das dos ecléticos. Visando que os neoclássicos procuram sempre a riqueza como fonte da exploração da obra intelectual. Os minimalistas entendem que as limitações à propriedade intelectual, aos direitos autorais, se tornam um obstáculo para o interesse comum da internet. E, por consequência, os ecléticos, uma mistura das duas correntes, entendem que é possível fazer uma adaptação ao direito positivo, de forma a criar uma flexibilização. Daí, nós estamos diante da seguinte situação. A Lei nº 9.610 previu tudo isso. Artigo 5º, inciso 1º, diz, por qualquer forma, o processo. Se você pegar a Lei nº 9.610, você conseguirá ver isso. Artigo 7º, capte, que se invente no futuro, te dá essa previsão. Artigo 29, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Isso está lá no inciso 10º. Não menos diferente, o artigo 30, quando coloca o uso em percepção de meio eletrônico. O 68, por qualquer processos, abre o leque por qualquer processos e não especifica. O artigo 90, que coloca no inciso 5º, qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações. E o artigo 93, qualquer outra modalidade de utilização existentes ou que venham a ser inventadas, inserido no artigo, no inciso 5º. Portanto, o que eu quero simplesmente deixar para vocês é que a Lei nº 9.610, ela deu, nesses sete artigos respectivos, incisos e parágrafos, uma previsibilidade futurista, de forma que ela não ficou engessada, ela deixou a flexibilização. Obviamente, nós adentraremos nisso, na medida que se demonstrar necessário, em futuros comentários. Mas esse é o nosso sprint dessa semana. Um abraço a todos. Um abraço a todos.